Deus fala por profetas e comunica a sua vontade Tem sido assim desde o início do mundo A verdade brilhará mesmo em meio à escuridão Deus jamais nos abandona e nos toma pela mão O espírito de profecia é essa luz menor Ele é que aponta para a luz maior A palavra viva, santa e eficaz É a luz divina sempre a brilhar Deus não faria algo sem antes avisar seus profetas O espírito é nosso guia constante Através de tempos bons ou na tempestade atras Ele é nossa companhia Não nos deixará sós O espírito de profecia é essa luz menor Ele é que aponta para a luz maior A palavra viva, santa e eficaz É a luz divina sempre a brilhar O espírito nos fala e a todos que lhe derem ouvidos Aqueles que são sinceros O Senhor se revelou Expressando o seu amor E demonstra seu cuidado Neste tom que nos deixou O espírito de profecia O espírito de profecia é essa luz menor Ele é que aponta para a luz maior A palavra viva, santa e eficaz Minha luz divina sempre a brilhar Danno o espírito de abertura